Mas tem uma lista aqui, cara. Tem aí, ó. Aí, fala do Kleber Bambam. Kleber Bambam, a gente soube também que teve aí uma parada. Tu teve... O Bambam... Olha, o Bambam... Opa, calma, você tá nervoso, cara. O Bambam teve um tempo atrás no Papagalho Falante, ele falou que já ficou com 54 capas na Playboy. 54? Toda capa na Playboy que veio no Papagalho Falante, a gente liga as vendas até pra ele. Fala, Bambam! Aí ele atende... Ele fala, 98, junho... Fiquei. Eita! Tu ficou, tu teve um iaia também com o Bambam? É, foi bem rápido também. É tudo rápido, bicho. Não, rápido que eu digo. Não, rápido que eu digo. Não, rápido que eu digo. Não, é tudo rápido. Essa turma tem ejaculação precoce. Ô, Bambam! Ô, Bambam! Não faz assim comigo, Bambam! Isso é rapidinho também, aquele negócio. Não, rápido que eu digo de... De durabilidade, assim. Ah, não durou muito? Não. Foi ficadas mesmo, não foi nada... Só o ficante. Bambam é de 0 a 10. Vamos lá, vamos fazer. Ai, meu Deus, não! De 0 a 10, Bambam. Vamos botar aqui, Bambam. Você vem colocando em situação complicada, não. Não, 0 a 10. Aqui é que nem... Pra aqui você tira o chapéu. Tem que passar uma toalhinha aqui. Será que molhou aqui o bagulho aqui? É, uma toalhinha. De 0 a 10, Bambam. Como é que foi o... Como é que a gente fala? A performance do Bambam? De 0 a 10? Ai, sei lá, 4. Puta, o negócio tá caindo, gente. Tá caindo. Vou ligar pro Bambam. O negócio tá indo ladeira abaixo aqui, Ivan. 4, porra, meu irmão. Nunca vi isso, rapaz. 4, bicho. Foi só uma vez só ou foi outra? Não lembro. Não lembra? Não lembro, não. Até esqueceu. Foi depois... Foi esquecível o negócio. Foi esquecível. Foi depois do Big Brother, já era o Bambam? Já, já era o Bambam. Já. Esse da garota 4. Tá tudo no livro, né? Tá no livro, né? Não, o Bambam não tá no livro. E o Bambam nem no livro entrou, porra? Não, nem no livro entrou. Porra, não, né? Eu tive que tirar, gente. Por quê, cara? Porque não cabia mais. Eu tava em 450 páginas. Não cabe, não. Porra, que aliás, é um livro enorme, né, cara? Mas assim, é porque a gente tá aqui brincando, né? Sobre relacionamentos, mas tem milhões de histórias aí de superação. Sim, não, a gente vai entrar nessas histórias. Tem muitas coisas, entendeu? Não, 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 não. É muito.